Olha o Munir te chamando, olha, vem pra cá, decora interiores, essa loja fantástica pra sua casa inteira. Mas eu vou falar especialmente de cozinha. Essa promoção eu já sei é imbatível, vamos lá. É isso aí, Odissinho. Cozinha, nove módulos, 100% MDF, cinco anos de garantia, mais de 50 cores pra você realizar o seu projeto, a partir de 10 de 3,99. 10 de 3,99 é muito barato e quer mais? Tem presente pra você. É isso aí, comprando a cozinha ganha um cooktop de quatro bocas de brinde. Quer adiantar o processo? Já manda a sua planta pelo WhatsApp, anota aí. 945490916. Manda a sua planta, a sua cozinha, 10 parcelas de 3,99 e ganha um cooktop, nove módulos. É imbatível, mais de 50 cores pra escolher, Munir? É isso aí, 100% MDF, cinco anos de garantia, mais de 50 cores pra você realizar o seu projeto. 10 parcelas de 3,99 e ainda ganha um cooktop. Anote o endereço pra conhecer essa linda loja. Rua Pedro Fioretti 385. E aí, mais uma vez, WhatsApp? 945490916. Decora o interior, você é fantástico. Chama, Munir, chama. Vem, 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 vem.